Mas tu já foi desacreditado na vida, no ministério, na sua chamada? Ah, muito. Ah, demais. Uma que eu não tenho o tamanho de pregador. Mas a maioria dos pregadores nunca tiveram o tamanho. E nem voz de pregador. Você pega os pregadores aí, você vai ver que eles não tiveram o tamanho. Mas eu, 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 até de mim mesmo eu desacreditei. Eu mesmo. E como lidar com os descréditos e a rejeição daqueles que não acreditam no depósito que Deus fez em nós? Pronto, tá aqui um desacreditado. Eu persisti. Eu fiquei. Eu permaneci. Porque se você não acreditar em você mesmo, ninguém mais acredita. E daí eu vi muita gente até ir. Até pegar voos altos e depois descerem. E eu esperei a minha vez chegar. E Deus, por misericórdia, ele me deu a oportunidade. E eu não tenho, não sei, não tenho um português bonito. Eu não, eu não tenho aparência de pregador, não tenho voz de pregador. Só que eu acreditei na minha chamada. E, assim, é óbvio que o sucesso é um casamento do preparo com a oportunidade. Eu fui me preparar, mesmo não tendo as condições. Por exemplo, se eu pregasse rápido, minha voz cada vez ia afinando. Minha voz era afinando. Agora tá engrossando cada vez mais. Porque você vai pregando e vai engrossando, né? Você vai pregando todo dia e vai melhorando. Ficando boa. Daí hoje eu gosto de me ouvir. Antigamente eu nem gostava de me ouvir. Tá aqui a minha esposa. Ela colocava eu pregando e falava, desliga, desliga. Hoje, se tem um pregador que eu gosto de ouvir, quando a mensagem dá certo, é eu. Às vezes eu me ouço. Né, Pelo? Eu me ouço. Assim, não falo isso por orgulho. Assim, é... Mas falo para que essas pessoas possam acreditar em si mesmas.